Meus amigos, eu não tenho medo dos fatos. Nunca tive. O que me causa a repulsa é a mentira. Mentira tem perna curta. Todo lugar que a gente tinha uma relação forte ou uma presença forte, com certeza teve caixa 2. É tão inverossímil as acusações, é tão irreal as acusações, que eu não vou rir nem vou chorar. Eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem caixa 2. A caixa 2 é a 3 quartos que eu estimo. Não existe ninguém no Brasil eleito sem caixa 2. O cara pode até dizer que não sabia, mas recebeu dinheiro do partido que era caixa 2. Não existe. Era um círculo vicioso que se criou. Tanto é assim que na hora que resolveram cancelar ou que se começou a escutir a mais, teve que aumentar o fundo partidário para a gente se conversa. A eleição ficou agora mais barata, a eleição para o povo falar. Não tinha como. Não existe. Um político que disser que não recebeu caixa 2 está mentindo. Mentira tem perna curta. O que me entristece, inclusive aí eu digo a própria imprensa, a própria imprensa, a imprensa toda sabia, de que efetivamente o que acontecer era isso. Por que agora estão fazendo tudo isso? Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás? Há razões de sobra para que o povo esteja nervoso, para que o povo esteja irritado, porque nós saímos de uma fase em que o povo tinha muita esperança, muita expectativa, em que o Brasil vinha crescendo, era respeitado no mundo inteiro, para uma fase em que só tem notícia ruim, em que só tem desgraça todo dia. Mentira tem perna curta. Ontem o Jornal Nacional mostrou o momento em que um integrante do Ministério Público fez questão de dizer que os pagamentos que a Odebrecht fez a políticos eram corrupção e que isso desviava dinheiro da construção de hospitais e escolas. O promotor é Sérgio Bruno Fernandes, coordenador da Lava Jato em Brasília. Investigador experiente, Sérgio Bruno sabe que às vezes o delator tem dificuldade de falar a palavra propina. Eu não mandei pagar, olha, pague sem aqui, pague imposto. Olha, foi me pedido ajuda, você atenda, negocie. Sim, essa ajuda se chama propina, só para o senhor saber. Está perfeito. É propina. Se o senhor tiver que pegar o carro do senhor aqui, for viajar até Salvador, parar numa blitz e um guarda de trânsito pedir uma ajuda, o senhor vai achar que isso é ajuda ou vai achar que isso é uma propina? Guarda de trânsito para o senhor. Ele tem o poder ali de rebocar o carro do senhor, multar o senhor, ou se o senhor tiver certo, seguir viagem. Mas ele está ali com o poder, ele pede uma ajuda para o senhor. É correto com isso? Não. Eu vou depois mostrar para o senhor o código penal, diz assim, corrupção, solicitar, não precisa nem receber. Solicitar e receber um não na cara, já praticou o crime. Então, é só para a gente se situar e botar o pé no chão, porque até agora a gente está falando de muita coisa boa e tem coisas boas, eu não nego isso, mas do mesmo jeito que o senhor quer ressaltar as coisas boas, eu sou obrigado aqui a trazer o lado podre e o lado ruim. Sérgio Bruno ainda voltou a fazer analogia com a história do policial corrupto. Se esse guarda de trânsito que foi lá e pediu uma cervejinha ou pediu uma propina para liberar o senhor a seguir viagem, pouco importa se ele vai usar esse dinheiro para doar ou para comprar comida para a filha dele, se ele é nobre, mas ilícito ainda assim, ou se ele vai gastar na boate. Isso é corrupção do mesmo jeito. Mentira tem perna curta. Olha, como é que eu acho que você pode melhorar a vida do Brasil? Primeiro, é preciso voltar a ter um governo que tenha credibilidade, ou seja, um governo que quando falar as pessoas ouçam, as pessoas acreditem naquilo que o governo está falando. Segundo, aquilo que o governo falar tem que acontecer. Tudo que um ser humano quer é melhorar de vida, o que só tem um jeito de melhorar no Brasil é a gente ter um governo democraticamente eleito pelo povo, a gente ter um governo que tenha compromisso com esse povo e a gente ter um governo que governe esse país olhando para as pessoas mais necessitadas, olhando para aqueles que mais precisam do Estado. Pedido de ajuda financeira de Lula para terceiro. Eu tinha uma relação, digamos, meio complicada com Lula, porque eu muitas vezes discordava das coisas. Exemplo típico foi o assunto de Belo Monte, Arena Corinthians, foram dois projetos que eu era contrário. E aí o Lula acabava recorrendo a meu pai como última instância. Então, na prática, quando meu pai ia estar com Lula, ele em geral pedia para mim ou para os outros LLs informações sobre os temas, sobre questões que ele podia levar para Lula para contribuir, entendeu? E também quando havia pedidos de Lula, ele ia passar para mim ou diretamente para os LLs. Na época, eu não me lembrava exatamente, quando eu fiz esse anexo, eu não me lembrava exatamente do que era. E depois, eu, recapitulando os e-mails, ficou claro que foi um pedido que foi feito para resolver uma questão da Carta Capital. Houve, no passado, um pedido do Guido para mim, para apoiar a Carta Capital, porque estava dificuldade. E aí, na época, eu consumi no Carta, entendeu? A Carta Capital faz uma linha interessante para o governo. Eu atendi esse pedido, só que o que é que eu disse, tanto para o Guido quanto para o Guido? Que eu não ia aparecer. E aí, o que é que a gente fez? A gente usou a nossa área de operações estruturadas, a gente usou para fazer um fundo, e esse fundo, que a gente não aparecia, ele fazia um investimento. Eu acho que esse investimento foi oficial, quer dizer, do ponto de vista de Carta Capital, era um investidor minoritário, não do ponto de vista nosso, que foi feito com Caixa 2. E a nossa expectativa na época, a minha expectativa, é porque a gente, e o alinhamento que a gente tinha com o Mino, e eu botei o nosso pessoal para fazer isso, se eu não me engano, acabou, foi o Cezena, que era o nosso diretor financeiro, depois ele passou esse assunto para outra pessoa, o Prisco, que era, o alinhamento com o Mino, era que a gente ia entrar como investidor, e que a gente ia contribuir na gestão da revista, para que a gente tivesse o retorno sobre esse dinheiro. Depois de algum tempo, o pessoal vem e procura, Marcelo, só vai dar desgaste, porque a gente fica contribuindo em uma gestão profissional, e o pessoal lá, parece que a mídia é muito confusa, nesse aspecto. Então, aí diz, vai dar desgaste. Então, em um determinado momento, eles falam, sabe, depois não vamos ter expectativa de retorno, vamos trocar isso por publicidade. Mas eu não sei exatamente como evoluiu isso mesmo, mas é um exemplo de como funcionava. Vinha esse tipo de pedido, esse pedido normalmente chegava por Alexandre, e no meu pai, e a gente atendia. Como esses pedidos não eram conduzidos através do italiano, quer dizer, através do Palocci, eu não descontava da planilha italiana, porque para descontar, por exemplo, tinha sido conduzido por Palocci. Então, esses pedidos viam, e a gente dava o dinheiro, eu não sei de onde é que saía exatamente esse recurso. E, provavelmente, André Esteves devia ter conhecimento do que significava esse investimento, qual era a origem, a justificativa. Nesse caso específico, sempre teve o PT, como a Carta Capital sempre foi uma linha muito pró-PT, eu sei que eles sempre tinham esse cuidado, e a revista tinha um problema de prejuízo. Então, eu acho que natural esse pedido. Isso não era algo que era anormal. A gente sempre... Eu me lembro, na Bahia, à tarde, toda hora a gente dava um crédito para a tarde, o jornal à tarde. Então, isso não é uma coisa para a gente, é anormal, atender pedidos de apoio à mídia. Entendeu? Então, a gente fez isso com vários. E depois ressarcia por publicidade. Em geral, acabava virando publicidade. Ontem, houve mais um absurdo. Quer dizer, a delação do Marcelo de Brecha, eu até compreendo que o Marcelo já está preso há dois anos, até compreendo que ele tem família fora, que ele deve estar comendo um pouco de abamaçô, e talvez esteja tentando criar condições para sair da cadeia. Agora, é tão inverossímil as acusações, é tão irreal as acusações, que eu não vou rir nem vou chorar. Eu vou analisar corretamente, eu vou conversar com os advogados, pegar o processo, ler cada peça do processo, para que a gente possa chegar no dia certo, dizer claramente o seguinte, ou seja, a delação, ela tem que ser provada. Não basta o cidadão falar alguma coisa, por mais sério, por mais bobagem que seja, a pessoa tem que provar. Então, eu estou muito tranquilo, porque eu continuo desafiando qualquer empresário brasileiro, qualquer empresário. Dá para dizer que um dia o Lula pediu 10 reais para ele, ou alguém, se alguém pedir meu nome, essa pessoa que pediu, tem que ser presa, porque eu nunca autorizei, ninguém a pediria ele meu nome. Então, eu não posso ficar nervoso, eu não posso perder a cabeça com cada coisa dessa. Eu sei do que está em jogo, eu tenho noção do que está em jogo nesse momento, sabe, e eu estou muito tranquilo, mas estou esperando, hoje eu vou conversar com os advogados, vou começar a ler a peça e vou me preparar para o meu depoimento. E a vida continua, querido, eu vou continuar fazendo política, o dia que alguém provar um erro meu, ou 10 reais ilícito na minha vida, eu paro com a política. Mentira tem perna curta. 14 de dezembro de 2016, Procuradoria Geral da República, presente o colaborador Emílio Aldebrecht, acompanhando seus advogados, presente os membros do Ministério Público, conforme contido em ata. Vamos agora iniciar o termo de depoimento número 30, relacionado ao anexo também de número 30, nominado pelo colaborador, com troca de favores envolvendo os filhos de Lula. O senhor já falou aqui na relação antiga que o senhor tem com o ex-presidente Lula, desde a época que ele era sindicalista, década de 80, que se estende até os dias de hoje. E em relação especificamente a esse tema dos filhos do presidente, o que o senhor pode nos acrescentar de relevante aqui para esse processo todo? Perfeito. Primeiro, não é os filhos. Eu só tive a oportunidade de conhecer um filho, um filho, que foi o que eu estou me referindo. O anexo deu assim. Exato. Não, o senhor está certo. Mas não... O senhor está esclarecendo que... Só esclarecer que houve uma falha aí. O evento que o senhor vai narrar em relação a um filho. Um filho e o meu filho. Então, são os filhos. O seu filho, eu imagino que seja o Marcelo. Exatamente. E qual que é o filho do Lula que o senhor está se fechando? É o mais jovem, como é o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Pronto. Esse é o conhecido como Lulinha, não? Não. Lulinha é mais velho. Então, o senhor não está falando do Lulinha, está falando do Luiz Cláudio. Lulinha, olha ali. O senhor conheceu o Lulinha também? Eu fui apresentado uma vez. Não tenho... Nenhuma... Nunca tive relação. O fato aqui é restrito, então, ao filho Luiz Cláudio. Ao filho Luiz Cláudio. O que foi que houve? O... Lulinha, Dilma, sumiu o primeiro mandato. Toda vez que eu me encontrava com ele, ele fazia críticas de Marcelo, que Dilma estava... não estava se dando, porque eu... A relação entre Marcelo e Dilma... Exatamente. Tal crítica. Mas isso... Todo... Todo encontro, ele voltava. Aí chega um determinado momento, lá em Angola, nesse período. Eu estava em Angola, inclusive. Ele chega para mim, novamente, faz... Eu disse... Chefe, vamos fazer o seguinte. O senhor não iria toda hora estar me fazendo essas reclamações, essas colocações, se o senhor também não tivesse convencimento. Porque o senhor, até o que eu conheço, não é? Isso, ele já estava naqueles programas dele, quando eu estive lá na primeira ou segunda palestra dele. Foi depois dele que saí do mandato. O senhor não iria estar fazendo isso, se também não estivesse concordando. Até certo ponto, eu lhe conhecer, não é possível até que a Dilma não tenha, você esteja usando o nome dela para estar reclamando. Então, vamos fazer um acordo. O senhor já teve oportunidade de uma vez conversar sobre seus filhos, o problema do rapaz em termos desse futebol americano, que é o desejo dele, eu falei o seguinte, o senhor me ajuda, porque santo de casa não faz milagre, a mudar essa forma de Marcelo agir, inclusive de ajudar a ele perante Dilma para aquilo, a relação dele com Dilma, seja um negócio natural. E eu vou ajudar na formação do seu filho para que ele tenha sucesso no empreendimento. E o senhor não me fala mais, me ajude a resolver esse assunto. E assim foi feito. Marcelo, não vou tirar os méritos dele, continuou e realmente passou a ter uma relação muito positiva com a Dilma, eu diria até eu tenho de admirar isso, porque eu não teria, não tenho afinidade sobre nenhum aspecto, não me deu a oportunidade que eu vou. Não, eu sei que se você deve deixar o seu fato. E quanto a questão do rapaz, chamei Alexandrino, tive com ele umas duas ou três vezes iniciais, orientando ele, dizendo que não adiantava ele fazer nada que não tivesse autossuficiente, ou seja, procurei ter, me dispendi pessoalmente, eu diria, umas quatro, cinco, seis horas em três encontros com ele, introduzi Alexandrino para que acompanhasse o assunto, procurei dizer a ele que ele precisava buscar patrocinadores, etc, mas que ele tinha de dar a esse, ou seja, procurei dar, como meu filho fosse, um processo de formação e de empreendedorismo para que ele pudesse montar aquilo que ele desejava e tivesse sucesso. Eu parto do pressuposto que alguém para ser preso nesse país deve ter cometido um crime e a polícia e a justiça tem que ter prova para condenar uma pessoa. Eu estou há três anos ouvindo falar o meu nome, eu estou ouvindo vazamento todo santo dia, toda santa hora, estou ouvindo alguém dizer que fulano vai dizer que fulano vai contar, que fulano vai denunciar, eu estou há três anos esperando, há três anos. E eu volto a repetir para você, eu duvido que tenha um empresário neste país, qualquer que seja, daqueles que estão presos ou daqueles que estão livres, que possam dizer alto em bonção que um dia o presidente Lula pediu cinco centavos para eles ou até aceitavam para eles. Isso foi feito. Então, eu me senti na obrigação de colocar isso, já que tudo que tem agora, eu pessoalmente queria até para uma questão cultural, onde ele, não sendo mais presidente e tendo esse tipo de conversa que houve, que eu tomei a iniciativa de ter com ele e termos feito esse pacto onde um ajudou ao outro. Mas o senhor, além de conselho, o senhor ajudou de alguma forma? Ajudamos, hein, financeiro? O conselho o senhor pode passar rapidinho. Agora, o que que efetivamente foi, eu estou achando, não sei que o conselho foi importante, mas para a gente aqui o importante é a outra parte. a outra parte, houve ajuda, houve ajuda de orientar, não só de orientação para ele buscar advogado, para ele buscar equações financeiras, e demos a ele uma ajuda até para ele ter a condição de buscar de outros, onde ele já pudesse sinalizar que já tinha um inicial de contribuição. Ajuda financeira na estruturação da empresa, seja na parte financeira ou seja na parte de marketing. Exato. Quanto foi? Você se desenvolve quanto? Eu não tenho. eu tenho uma ideia, acho que a gente está falando durante três anos algo como 50 a 60 mil por mês. Durante três anos? Tá. E era somado marca de confiança? Era só o dinheiro ou a Aldebrecht emprestou alguma estrutura de apoio? Como o senhor falou, advogado, profissionais, a Aldebrecht emprestou algum profissional? Alexandrino basicamente foi a pessoa que eu botei. se ele em um determinado momento buscou ter dentro da empresa alguma orientação, alguma cura pontual, é possível. Mas quem eu botei para me ajudar para fazer com que isso eu quis primeiro eu ter os primeiros encontros que no fundo era mais para balizar balizar e ter a certeza de que eu estava investindo na pessoa que esse negócio de ajudar é muito relativo. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Eu precisava perceber dele realmente se ele queria e sentir que queria. ou seja, eu já tive a minha conta bancária quebrado o sigilo, eu já tive o telefone quebrado o sigilo, já investigaram a minha vida na China, na Sibéria, sabe? E podem continuar investigando. Eu só quero ter a oportunidade de prestar um depoimento e as pessoas não ficarem com convicção. Eu quero que as pessoas mostrem concretamente qual é a prova que tem contra mim. A única coisa que eu quero é isso. Não tendo prova, peço desculpas a mim, eu volto para a minha casa para cuidar da minha família. Agora, o que não dá é para você dizer todo santo dia com vazamentos mentirosos, alguns canalhas fazendo as coisas propositadamente e alguns canalhas divulgando da forma mais irresponsável possível. Isso, na verdade, cansou o Brasil, cansou muita gente porque tem gente que está fazendo desse denuncismo um modo de viver, um modo de ganhar dinheiro e quem perde com isso é o Brasil. Meus amigos, eu não tenho medo dos fatos. Nunca tive. O que me causa repulsa é a mentira. É fato que participei de uma reunião em 2010 com o representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios exclusivos da empresa com políticos. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública com qualquer pessoa física ou jurídica. Jamais colocaria a minha biografia em risco. O verdadeiro homem público tem que estar à altura dos seus desafios, que envolvem bons momentos e momentos de profundo desconforto. A minha maior aliada é a verdade. Matéria-prima do Poder Judiciário que revelará toda a verdade dos fatos. Muito obrigado. precisamos reconstruir o Brasil porque tem gente torcendo para destruir o nosso país. porque tudo isso é feito há 30 anos. Pois é. Sempre é um momento para começar a resolver. Eu acho perfeito. Mas o que me entristece é que existem não vocês jovens, por isso que eu disse. Olha, o meu... Isso teve uma influência para mim muito grande. Ver vocês procuradores jovens, por isso que eu disse, eu não tenho, nunca tive nenhum desalinhamento contra os objetivos. E vocês vão contar com a nossa organização na hora que a gente partiu por convicção. Vocês vão contar e eu vou a começar por mim ser o colaborador que vocês vão ver. E tenho demonstrado isso na prática. Não adianta dizer isso só. Tenho praticado. Estou assim fazendo. Chegamos até aqui, né? Foi uma longa... Não tem a dúvida. Um longo processo. Não tem a dúvida. Nove meses de caminhada, né? Agora, os mais velhos, Jeff, os da minha geração, me perdoem. Eu não aceito essa omissão. É. Não aceito. Mas aí... E de nenhuma área. Sim, mas é importante que haja compreensão disso. Isso é uma realidade. Não, a gente captou... E a própria imprensa. Vamos botar... Claro, quer dizer, essa imprensa sabia disso tudo. Esta edição do Jornal Nacional começa com valores astronômicos do esquema de propina delatado por executivos e ex-executivos da Odebrecht. Nas declarações que fez, Emílio Odebrecht, dono do grupo empresarial, disse que a corrupção no Brasil não é novidade. Ele chegou a citar o prazo de 30 anos. Mas as delações dos executivos de Emílio Odebrecht mostram que as propinas tomaram uma proporção jamais vista nos últimos 10 anos. Veja na reportagem de Camila Bonfim. O departamento de propinas da Odebrecht impressionou pelo grau de planejamento e até de tecnologia. Os delatores revelaram a evolução dos sistemas. Primeiro, se chamava MyWebDay, um manual de propina. Depois, Drauzes, um controle sofisticado. Mas nem sempre foi assim. O ex-executivo Huberto Mascarenhas contou que a Odebrecht teve que se estruturar por causa da demanda, do apetite dos políticos e de seus intermediários. Ele citou as eleições de 2006. Foi logo depois que eu entrei para a área. Rapaz, foi uma loucura. Foi. Porque aí você tinha eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Então, era uma loucura. A área não tinha nem experiência, nem estrutura. Huberto falou da ansiedade de José de Filipe, então tesoureiro da campanha de reeleição de Lula, para receber da construtora. O cara estava tão ávido pelo dinheiro que antes do dinheiro chegar, ele já ia buscar. Ele ficava na porta do local esperando a autorização para entrar, para pegar o dinheiro. O departamento se estruturou e os pagamentos cresceram. Segundo a planilha do delator, em 2006, quando o setor de propina foi criado, foram 60 milhões de dólares. Dois anos depois, o dobro. Em 2010, ano de eleição, 420 milhões. Em 2012, ano de eleição municipal. E 2013, que nem teve eleição, os pagamentos chegaram ao ápice, 730 milhões de dólares. Em 2014, foram 450 milhões. Em oito anos, mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Em valores atuais, 10 bilhões de reais. A planilha vai até 2014, mas segundo o Ministério Público, os pagamentos seguiram até 2015, mesmo depois da operação Lava Jato. Huberto Mascarenhas disse que o valor dos pagamentos caiu em 2014 porque a própria empresa não ia suportar. Ele relatou a conversa que teve com Marcelo Odebrecht. Fui a Marcelo várias vezes. Marcelo, olha pra isso. Não tem condição. 730 milhões de dólares é mais de bilhão. Nenhum mercado tem essa disponibilidade de dinheiro por fora. E nem tem como você operar isso, rapaz. Isso aqui é suicídio. Suicídio financeiro, isso é problema. Suicídio financeiro, suicídio de risco, suicídio de segurança, tudo. Eu pedia um formalismo, entendeu? Não, a questão não era o dinheiro, é um formalismo. Vamos tratar esse assunto como um extra, uma necessidade. Isso não é você ter o prazer de comprar alguém. Já estava virando. O cara tem o prazer de comprar alguém. E pra driblar investigações, a Odebrecht criava disfarces. Assim, partidos ganharam nomes de times de futebol. Está tudo numa planilha entregue junto com a delação. No campeonato da propina da Odebrecht, o PT era o Flamengo, PSDB o Corinthians, PMDB o Internacional, Partido Progressista o Cruzeiro, o PR era o São Paulo, DEM o Fluminense. Outros 12 partidos tinham apelidos de clubes. Até os 100 partidos estavam na tabela. Eram o ABC. A planilha era uma ilustração. Os clubes, claro, não tinham nada a ver com o esquema. E dentro dessa mesma lógica de disfarces, os políticos ganhavam posições em campo de acordo com sua relevância política. Assim, na escalação da Odebrecht, para o gol iam os políticos sem cargo. Candidatos a deputado estadual e federal jogavam na defesa e até no meio de campo. No ataque, candidatos a senador, governador e presidente. Todos os partidos têm negado envolvimento em irregularidade e declarado que só receberam doações dentro da lei. Mentira tem perna curta. Agora, gente, o Otávio separou para a gente mais um trecho da delação do Huberto Mascarinhas. O Otávio falou que ficou só concentrado no Huberto Mascarinhas nesse fim de semana. Só fez isso no final de semana. Nesse delator. Essa é a série que ele não pede. Então, o Huberto chegou a chefiar esse setor de propinas da Odebrecht e no depoimento ele afirma o seguinte, que demitiu um gerente porque o gerente era honesto. Vamos ver, Rodolfo? Eu demiti um rapaz que procurou uma palhaçada. Eu entrei no elevador, eu, Fernando e Luiz e esse palhaço na frente de outras pessoas chegou para o Fernando e disse você não tem vergonha de estar dando dinheiro para esse povo, não? O Fernando disse eu não vou fazer dinheiro para ninguém. Eu pago que os outros mandam. Eu não sei o que estou dando. mas eu achei que o comportamento dessa pessoa que era um gerente de uma obra lá em Angola não cabia. Ainda mais no elevador onde tinham oito ou dez pessoas ele fazia uma metade desse. Aí eu lhe vi o chefe dele que dia para mim ser meu rapaz. Pedi mesmo. Porque esse tipo de comportamento não pode ter. Até porque ele era uma das pessoas que em determinado momento como diretor de uma obra podia pedir. que o senhor lembra o nome desse gente? Não, nem quero saber mais. Suas considerações Otávio Guedes? Olha, ouvi muita delação não cheguei a tudo mas assim é a única reprimenda a um comportamento dentro dessa empresa que se chama Odebrecht e foi essa. Esse comportamento não cabia esse comportamento a pessoa não tem é a única vez e esse cidadão foi quem montou o departamento de propinas de operações estruturadas. Foi ele é um funcionário de carreira trabalha lá na Odebrecht desde 1970 diz que frequentava a casa de praia do Emílio Odebrecht da família tem intimidade com a família era de super confiança tanto que montou esse departamento de operações estruturadas e você vê que ele até hoje fala com raiva e diz é um comportamento inadequado quer dizer o certo é pagar a propina errado é você num elevador que eu não sei qual é a diferença no elevador você questionar pagamento de propina mentira tem perna curta mano essa lista aí da Odebrecht parece os aprovados do vestibular da Onip todo mundo tá todo mundo tá nessa parada todo mundo e eu fiquei vendo aquilo velho porque umas pessoas ficaram revoltadas e tal eu fiquei vendo o tal do Marcelo Odebrecht fala porra dei 4 milhões pro Lula 5 milhões pro Aécio eu falei mano por que que eu não tô aí cadê meu nome queria ser amigo desse maluco o cara doa tudo isso vou falar pros caras da LBV parar de ligar lá em casa liga pro Odebrecht lá mas eu fiquei pensando uma coisa sem querer puxar a sardinha muito pra minha religião aqui e tal mas mano se fosse judeu não ia rolar isso de verdade se fosse o Marcelo sei lá Odebrecht não ia rolar isso você ia ver o cara dando depoimento e falar Marcelo Odebrecht o que que aconteceu ele ia falar não o Aécio me pediu um milhão mandei tomar no cu e tem mais tava vindo pra cá o moleque me pediu um real mandei tomar no cu junto com o Aécio não vou dar caralho que merda né mano inclusive o Aécio o Alckmin né mano José Serra eu achei que eles eram tucano não gaviões e aí cê viu mano cheguei no amigo meu corintiano falei porra velho cê viu essa parada aí parece que o estádio de vocês foi construído com dinheiro de propina ele falou o que é propina falei mano é dinheiro roubado ele falou ah meu tênis também de boa de boa e aí